Além de Cristo ser a pedra angular, Cristo também será a pedra de remate, a pedra que conclui essa edificação. E nós fazemos parte dessa edificação. E quando tudo terminar, haverá as podas do Cordeiro. Em outras palavras, os vencedores que produziram, cooperando com o Senhor, com o Espírito, a edificação da igreja, pelo livro de Apocalipse, no tempo final, Deus usará a igreja em Filadélfia, seguindo a palavra profética, Ele vai concluir essa edificação. E quando essa edificação se completar, quando chegará o tempo do fim, e o fim virá com a grande tribulação. Mas, os vencedores, como a igreja em Filadélfia, serão arrebatados para o trono de Deus, como o Filho Varão, em Apocalipse, capítulo 12. E esses vencedores serão aqueles que virão juntamente com Cristo, na sua parousia, na sua vinda, durante a grande tribulação. E que durará três anos e meio. E no final da grande tribulação, haverá um casamento. Esse casamento está em Apocalipse 19. Você pode abrir a sua Bíblia e verificar. Alegremos-nos, exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou estas, são estas, as verdadeiras palavras de Deus. Esses que são chamados para as bodas do Cordeiro, representam a própria noiva, que se unirá a Cristo. Era importante, antes de encerrar essa era, haver esse casamento. Esse casamento é para juntar Cristo e a igreja numa união orgânica definitivamente. Isso está descrito em Efésios capítulo 5. Paulo diz que nós estamos sendo preparados com uma noiva, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo te entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então nós estamos nesse período em que Deus está santificando a sua igreja. Deus está lavando a sua igreja pela palavra, pela água da palavra. Esta lavagem de água pela palavra está removendo de nós todos os elementos do velho homem, todos os elementos da carne, todos os elementos da queda do homem, do pecado e da morte. Está colocando em nós elementos do Deus triuno, elementos divinos da natureza santa de Deus. Estamos sendo santificados pela água da palavra. Com o fim de que apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém uma igreja santa e sem defeito. Por isso que no versículo 31, Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Cristo preparou a igreja, santificou a igreja, edificou a sua igreja e agora está pronta para ser apresentada como a noiva, como igreja gloriosa a Ele mesmo. E haverá no céu esse casamento representado, a igreja representada pelos vencedores. E esse casamento fará a união com Cristo. Então, Cristo e a igreja serão um bloco só. Não serão mais dois. Serão um só bloco. E esse bloco é uma pedra. Essa pedra será um cubo. Aqui aparece uma estátua no versículo 31. No sonho de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. A Babilônia começou com Babel. Começou em Gênesis capítulo 10. Quem fundou a cidade, quem edificou a cidade de Babel foi Nimrod. Nimrod construiu a cidade de Babel e depois construiu a torre de Babel para anunciar a independência do homem com relação a Deus. Ele queria mostrar para a população da época que o homem não precisa de Deus. O homem pode viver sem Deus. E a intenção dele era cortar qualquer laço que exista entre o homem com Deus. Aí surgiu o governo humano. E o governo humano hoje é controlado pelo príncipe desse mundo, que é Satanás. Mas um dia será derrubado. E a estátua que Nabucodonosor viu representa esse governo humano construído totalmente para desafiar o governo de Deus. Porque em Gênesis 3, o homem se desvinculou do governo de Deus, se desvinculou do encapeçamento de Deus. E em Gênesis 10, o homem declarou independência a Deus e o homem não quer mais viver debaixo do governo de Deus. Isso está claro em Salmos 2. Antes de entrar em Daniel, vamos ver Salmos 2. Salmos 2. O homem declarou que não precisa de qualquer laço com relação a Deus, não precisa de qualquer relação com Deus. Por isso, irmãos, nós estamos quase no final dos tempos com o mundo caminho para isso. Vocês vão ver a pressão desse mundo desvinculando o homem de Deus cada vez mais. O que está acontecendo é que esse mundo está levando de uma forma muito forte a que esse mundo não tenha mais qualquer vínculo com Deus. Qualquer vínculo com a palavra de Deus, com a Bíblia. E esse homem que se levantará no último tempo, o anticristo, ele se levantará contra tudo que se chama Deus. Ele será contra todo objeto que lembra Deus. E ele mesmo quer se colocar como Deus numa imagem dentro do santuário. Queridos irmãos, o Senhor levantou a sua igreja como governo celestial. Nós declaramos que nós, sim, nós queremos que Deus governe sobre nós. Nós queremos o governo de Cristo. E nós vamos ser usados através da edificação da igreja para derrubar esse governo levantado por Nimrod. Aqui está, então, voltando para Daniel 2, versículo 31. Tu, ó Deus, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua que representa o governo humano. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, representa o Império Babilônico. O peito e os braços de prata representa o Império Medo-Persa. O ventre e os quadris de bronze representam o Império Macedônico. E as pedras de ferro representam o Império Romano. Os pés em parte de ferro e em parte de barro, que é o resquício do Império Romano nos nossos dias. Parte ferro, mas parte frágil, parte barro. Esse é o governo humano que está nos nossos dias, essa estátua. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Que pedra é essa? Essa pedra é a união de Cristo com a igreja. A igreja edificada se une a Cristo no casamento, nas bordas do Cordeiro, e se torna um só bloco, uma só pedra. E essa pedra foi cortada, não por mãos humanas, mas Deus próprio acordou. E aí o que aconteceu? Essa pedra feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o bronze, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e todos os demais impérios, os quais se fizeram com uma palha nas eiras no estil. E o vento os levou e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Irmãos, que montanha é essa? Versículo 44 Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Irmãos, agora já é no novo céu, nova terra, depois do milênio. Aí essa esposa já é composta de toda a igreja. Em Apocalipse 19, a esposa era representada pelos vencedores e agora já é composta de todos os membros da igreja. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus e Deus mesmo. Existe a versão, a versão Jerusalém diz assim, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Quer dizer, nosso Deus estará para sempre unido ao homem. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças, cheio dos últimos sete flagelos, falou comigo dizendo, vem, mostratei a noiva, a esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. Vocês estão vendo a montanha aqui? E me mostrou a santa cidade de Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgão era semelhante a uma pedra preciosíssima, uma pedra de jaspe cristalina. A cidade é quadrangular, tem a base quadrada de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, presta bem atenção, o seu comprimento, largura e altura são iguais. É o cubo, tá? Aí no capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do cordeiro. Quem governa agora? Não é mais o homem. Quem vai governar para sempre será Deus e o cordeiro. Tá? No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, estará a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do cordeiro. E os seus servos o servirão. E contemplarão a sua face e a sua fonte. Da sua fonte está o nome dele. Irmãos, nunca mais alguém se afastará do governo de Deus. Nunca mais o homem será desvinculado do governo de Deus. Ali está o trono de Deus e do cordeiro. Aleluia! Então já não haverá noite. Nem precisam eles de luz e candeia. Nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E reinarão pelos séculos dos séculos. Diz-se-me ainda. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus, os espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Irmãos, para nós realmente será em breve. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém. Amém.